A internet parou, deve ter ido abaixo. O que? A internet parou. Eu não sei o quê que se passa. Quem é que caiu? Fortunathezito? O que faze? Papas, please. Toma, então, como é que isso está? Não, mas eu cheguei agora à casa. Cheguei agora à casa e... Pá, olha, estava a pensar em chegar um esguido. Só ter mais uma horita para aí, amanhã estou a trabalhar. Toma. Hum, chamada Caio. Toma e a Carol. Muito bom. Maravilha. Ah, merda. Caio. Ah, e finalmente foi-lhes. Que dia. Que dia. Foda-se, mano. Oh, foda-se. Não. Não. Ah, foda-se. Não. Ah, foda-se. Ah, foda-se. Amém! Amém!